Rapaz, eu tinha feito um vídeo de 20 minutos falando sobre o caso Mas aí eu acabei dando uma olhada nele Fiquei um pouco chateado com que esses 20 minutos aí eu fiquei fazendo Fiquei falando, é, 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 é o cacete Aí fiz esse aí agora Então, o problema do cara é muito simples, né O, entre aspas, diagnóstico dele é muito simples O cara, ele tem um distúrbio psicológico Isso aí tá bem claro e eu até, eu, antes eu até me perguntei O porquê que o pessoal da grande mídia, eles não comentam sobre isso, sabe Eles não afirmam isso, é algo que tá bem estampado na cara deles Mas eu creio que eles não chegam a esse ponto, por quê? Porque eu falo do cara da grana, né Eu falo do cara da grana, né, da Ibope Apesar do, é, e o pior que o sujeito, as atitudes dele são incorrigíveis Ele vai ser assim sempre Eu acredito que, eu não sei, eu acho que ele tá em uma situação aí que não precisa, é, não precisa necessariamente ficar aparecendo Né, pra ter, pra ter alguma coisa, sabe Porque ele já ganha muito A fortuna que ele tem, isso aí é pra, pra, não sei quantas encarnações Sabe, se ele quisesse parar hoje, ou então, se ele quisesse parar A uns 5 anos atrás, ou até mesmo a uns 10 anos atrás Pra ficar tranquilo, ele ficaria, ficaria, ficaria tranquilo Ele não precisaria de nada mais Mas, ah, então, até entendo que tem aquelas, aquelas pessoas que causam, é, pra aparecer Aí a gente já, já entra já, né, outra vez, no rumo patológico Mas eu creio que não é o caso dele, sabe O caso dele é, é, é doença mental mesmo Sabe, e eu, antes, eu até, eu, eu, havia feito uma comparação dele Com aquele funcionário de empresa Que arruma trinta com todo mundo, arruma discussão com todo mundo Mas que se mantém na empresa por conta de algumas qualidades Sabe, é, é, o cara que, ele, 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 cumpre o seu horário de trabalho certinho Ele não falta, não se atrasa Mas no caso dele Não tem qualidade alguma Sabe É um sujeito que E tem um contato vitalício Não sei se com a CBF Ou então com a Rede Globo Eu sei que ele é funcionário da Rede Globo no papel e tudo, sabe Funcionário contratado mesmo Olha, e, então Falando nisso aí, inclusive Até fiquei surpreso, porque Ele ainda não abandonou a carreira A carreira de jogador Pra vestir nada de ator, sabe Porque, poxa Ele, de uns anos pra cá, ele se especializou Em fingir, né Tanto é que ele é conhecido pelo caicai Em fingir, em atuar Dentro de campo Às vezes fora de campo Então, pô, por que que ele não Ele não investe na carreira de ator, sabe Apesar da Apesar da apatia Que ele demonstra Na cara e sempre demonstra Essa apatia Até mesmo quando tá Sorrindo E Ele demonstra também No falar É só você ver Esse depoimento aí Que ele deu Nessa pós-acusação aí Pô, a gente vê Que o sujeito É Sujeito robótico Sabe Engraçado que isso é É muito esquisito, cara Porque normalmente um cara Um homem Eu creio que independente de Independente desse cara Ter grana ou não Pô, ele vai ser acusado De estupro Ainda mais hoje em dia Pô, ele tá desesperado Ou ele ao menos está Visivelmente revoltado Perturbado E pô, você pega Os depoimentos Você pega o depoimento Você pega Ele em toda a sua extensão O sujeito Ele não Emite nada Além de uma cara Fria Né Como gelo Apática Sabe Então pô Como é que não dá Aí você Aí você Você compara Você pega Esse depoimento Você pega Todas as outras Entrevistas Que ele deu Você vê que É um cara que Quando Inclusive ele vai se expressar Sai algo Algo dissimulado Sabe Sai algo fingido Então pô Como é que Esse sujeito E você alia Isso aí Aos inúmeros problemas Que ele tem Dentro de campo E extra campo Pô Como é que você não pode Concluir que ele tem Algum problema Ele tem algum problema Cara Sabe Ele não está Em suas penas Faculdades mentais Não tô falando Que ele é o retardado É não Tô falando Que ele tem Um distúrbio psicológico Sabe E é algo que tem Que ser tratado Mas o pessoal O pessoal da mídia Eles insistem Em ficar Empreendendo Inclusive A Jovem Pan Insistem em ficar Empreendendo Debates Infrutíferos Estúpidos Cuja única Finalidade É justificar A grana Que pinga na conta Deles todo mês Né Bom Então É Não é Não é Necessariamente Infrutífero Né Mas pô Eu tô falando Infrutífero O povo que escuta Sabe Eles até O povo que escuta Eles até podem Comentar isso aí E tudo Em algum lugar aí Rapaz Não vai chegar Lugar Nenhum Sabe Então poxa Ao invés Desse pessoal aí Ficar Malendo a ferrofrio Ficar falando As mesmas Pocarias Sempre Inclusive Os caras insistem Em ficar associando Um sujeito De quase 30 anos De idade A um menino A um moleque Sabe Eu não entendo isso Cara Eu não entendo Por que que eles Continuam nessa Sabe Eu acho Que isso aí É porque eles Estão acostumados Sabe Né Por o que Esse cara Ele vem arrumando Um problema Há muitos anos Né E Até por Sua Até por sua Estatura Até pelo seu físico Dá a impressão Que É É realmente Ainda é um adolescente Mas pô Adolescente de quase 30 anos de idade Você chama ele De um menino Sabe Então já passou Do ponto Sabe Já passou do ponto Eu acredito Que inclusive Você Você Fazendo essa espécie De pater É Não sei se é Paternização O nome certo Você Se eu fazendo Isso aí Você contribui Ainda mais Pro sujeito Protagonizar Esses escândalos Sabe Como eu falei As atitudes dele Esse comportamento O gênio Que ele tem São incorrigíveis E isso aí Isso aí Não vai acabar Nunca Talvez Quando ele Envelhecer Quando ele Tiver A Tão É Eu não sei Se aguardada Por ele A tão Aguardada A paz De espírito Ele vai Vai sossegar O facho Mas agora Ainda tem Muita linha Para queimar Ainda Então Eu sei Que não vai haver Nenhuma Nenhuma pessoa Ao lado dele Que vai falar Para ele se tratar Sabe Vai falar Inclusive Para Tem que Ele Teria que assumir Que ele tem Um problema Psicológico E falar Poxa cara Eu Tô fazendo mal Aos outros E Tô fazendo mal A mim mesmo E isso o dinheiro Ele até Isso o dinheiro Ele até pode Me cobrir um pouco Mas Está me fazendo mal Isso é um fato Então Eu tenho que Ir no médico E me tratar Mas isso aí Não vai acontecer Isso aí Não vai acontecer Até porque Desde pequeno Até aqui Muito Que provavelmente Ele tem Sido circundado Pessoas falsas Né Por puxar sacos Né Inclusive Ele tem um secto De amigos Chamado parças Né E eu Alguns anos atrás aí Eu até reclamei Pô Pô Esse parças aí É profissão Sabe Porque poxa Se for profissão Eu queria ver se Dava pra Me candidatar Né Como um aprendiz Sabe Passar desse cara aí Mas poxa É Brincadeiras à parte É um sujeito Que tem problema Sabe É um sujeito Que tem problema Então isso aí Tem que ser tratado Sabe É E o pior O problema é tanto Que eu posso incluir Isso aí Seguramente O fato dele A facilidade que ele tem Pra fingir Que tem pra Imular Também Sabe Aí Vai Engambelar o povo Com mais essa Essa Entre aspas Essa ferida aí Que Ele gerou Pra justificar Seu corte Na Copa América Porque eu creio que Eu não sei Eu creio que Mesmo Com esse escândalo aí Da acusação de estupro Ele iria ser chamado Pra Copa América Cara Você vê que O brasileiro Você vê que As pessoas do Brasil Elas não tem limites É um povo que tem Que tem que ser estudado Então acontece que O Destino O destino desse cara É Tratamento Ele tem que fazer tratamento Porque A mídia Ela não vai ajudar Só vai Inclusive Agravar a situação Os Puxa-sacos dele Até pra não Perderem a boquinha Não vão Falar algumas Verdades na cara dele Inclusive Eu creio que Algumas pessoas Estão próximas dele Já devem ter sacado Que ele tem algum problema Que ele tem que se tratar Mas Eu não vou falar Como eu disse Pra não perder a boquinha Então pô Vem com a saída Seria Alguém de fora Tentar romper esse medo E falar com ele Ou então ele mesmo Reconhecer isso aí Mas É difícil acontecer Enquanto ele estiver No mundo da fantasia É muito difícil Engraçado que teve um pessoal aí reclamando Com o Tite Técnico Tite Ele não é mais Não é mais o mesmo Que na época Quando ele era técnico Do Corinthians Sabe Eu até entendo Esse espanto Do pessoal Mas pô Isso era previsível Não Porque pra ser técnico da seleção Você tem que se tornar subservente A tudo que eles falam Você não tem que ter Personalidade própria Você tem que ser um cachorrinho Você tem que ser um bonequinho Pra eles Eu acho que tanto pra eles Quanto pra Rede Globo Que como Tá claro A Globo Ela tem influência Sobre As decisões Da CBF Inclusive Vou ter que agachar aqui Pra Amarrar o sapato Pera aí Rapaz aí Se você não quiser Passar raiva Por causa de Cadastro Desamarrando o tempo inteiro Você não compre Um tênis Da Adidas De uma linha Chamada Alpha Bounce Não compre É um tênis Muito bom É um tênis Bonito pra caramba Tem alguns modelos Que são Muito bonitos Sabe E É um tênis macio Pra caramba Só que Ele tem Essa contra Indicação aí Entre aspas Ele Cadastro Desamarra o tempo inteiro Você não compra Esse tênis Então Agora Voltando Ao Tite Pô Pra ser técnico Da seleção Você tem que ser Um cachorrinho Da CBF Você tem que se abdicar Da sua dignidade E do seu caráter Simples assim Tô lembrado Que O Dunga Em 2010 Ele tentou correr Diferente disso Só que acontece Que ele Passou Ele Agiu contra Esse pessoal aí Contra inclusive A grande mídia Porque Na copa De De 2006 Tava uma Putaria Geral Envolvendo A grande mídia E a seleção Sabe A ponto de A ponto de Ficarem Acordando Os jogadores De madrugada Só pra dar Entrevista Sabe Isso aí Era ridículo Isso aí Inclusive Ferrava Eu creio que sim Que ferrava Com o rendimento Dos caras Sabe Então o Dunga Ele viu Ele não queria Que isso Acontecesse Outra vez Tanto é que A seleção Ela perdeu A copa De 2006 E Tentou Ele Afastar Esse assédio Aí da grande mídia Mas acontece Que Como Só que acontece Que como resultado Ele foi Defenestrado Ele foi Acabou sendo Acabou sendo Humilhado Por esse pessoal Aí Sabe A ponto O O O Caldo Entornou Quando Ele começou A se estranhar Com alguns profissionais Da Globo Tipo Aquele Alex Escobar Que na época Em 2010 Eu achava Que ele Era um cara Um cara Maneiro Mas não Era o contrário Ele Passou a ser Aquele Repórter Engraçadário Sabe Porque Pra você Ser um profissional Do 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 Telejornalismo Esportivo Você tem Que ser Engraçadário Aí O cadastro Do tênis Desamarrou De novo Caraca Que saco Isso Aí Então Pô Aí A seleção Ela perdeu Em 2010 E Bom É claro Que O Dunga Ele saiu Da CBF E ficou Sem arrumar Emprego Por anos Por anos Isso aí Foi claro Influência Da Globo Eu Não sei Se ele processou A Globo Até porque Não sei se dava Pra juntar Alguma prova Que pudesse Bom Algo que pudesse Comprovar A Influência Da Globo Na Que Aconteceu Com o cara Mas Pô Acontece Que É É Pra você Ser técnico Da seleção É isso aí Mesmo Tem que ser Um Subsevente Tem que ser Um bonequinho Dos caras Fora Isso aí Você Pode tirar O seu Cavalinho Da chuva Porque Sem isso aí Você não vai ser Técnico Da seleção Então É isso aí Infelizmente A gente chegou A esse ponto O futebol Hoje em dia Chegou a esse ponto Inclusive O Tite Pra escalação Dessa Copa América Foi uma escalação Ridícula Todo mundo sabe Que ele fez isso aí Pra salvar o emprego dele Que ele Escalou alguns caras Que participaram De diversas copas Mas Mostraram Os merdas Em campo Só você ver O caso Do Fernandinho Mas O Fernandinho É aquele cara Que É bom É bom Jogando em clube Não Em seleção É igual o Messi Só que acontece Que pô Você compara A qualidade dele Com o Messi Só Pra ver só Quem é que é o melhor Nessa porra Então é isso aí Pessoal É isso aí que eu tenho Que eu tenho pra falar Tite se tornou Um bonequinho A gente tem que Lidar com isso aí Agora Só que Acho bem provável Que ele não Ele não Ele não Figure no elenco Da Copa de 2022 Cara Eu acho Bem provável Que ele não Que ele não estará É Isso aí vai se confirmar Valeu Valeu Valeu